Um dia Longe e sozinho sofrendo eu chorei Ao sentir que a saudade me apertava Recordando os meus tempos antigos E as velhas ruas que eu brincava Eu vou voltar para ficar Porque te quero, porque te amo Eu vou voltar, eu vou voltar Ao meu país eu vou voltar para ser feliz Eu vou voltar para ficar Porque te quero, porque te amo Eu vou voltar, eu vou voltar Ao meu país eu vou voltar para ser feliz Em agosto fui ver o meu país Porque dele eu estava tão distante Para matar as velhas saudades Mas ainda sou imigrante Mas o mês passou-se depressa Que talvez eu volte no Natal Mas um dia eu volto para ficar Em ti ao meu Portugal Eu vou voltar para ficar Porque te quero, porque te amo Eu vou voltar, eu vou voltar Ao meu país eu vou voltar para ser feliz Eu vou voltar para ficar Porque te quero, porque te amo Eu vou voltar, eu vou voltar Ao meu país eu vou voltar para ser feliz Em agosto fui ver o meu país Porque dele eu estava tão distante Para matar as velhas saudades Mas ainda sou imigrante Mas o mês passou-se depressa Que talvez eu volte no Natal Mas um dia eu vou voltar para ficar Em ti ao meu Portugal Eu vou voltar para ficar Porque te quero, porque te amo Eu vou voltar, eu vou voltar Ao meu país eu vou voltar para ser feliz Eu vou voltar para ficar Porque te quero, porque te amo Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar, eu vou voltar Ao meu país eu vou voltar para ser feliz Eu não vou chorar Eu vou voltar mais por amor Não vou procurar quem me deixou Porque não quero ficar aqui É sofrer por ti, só por ti Dei-te tudo o que havia em mim Mas tu não soubeste dar valor Só quiseste dar uma emoção Para o meu coração E tanta dor Sei agora que tu me mentias E eu sem saber acreditava Nas promessas que tu me fazias Eram só palavras Não me peças Não me peças para te perdoar Eu não quero mais pensar em ti Eu não quero voltar a viver O que vivi O que vivi Não me quero enamorar Para não sofrer mais por amor Não me quero enamorar Não me quero enamorar Para viver com tanta dor Não me quero enamorar Nem me entregar Por ilusão Não me quero enamorar Nem fazer sofrer Meu coração Sei agora que tu me mentias E eu sem saber acreditava Nas promessas que tu me fazias Eram só palavras Não me peças para te perdoar Eu não quero mais pensar em ti Eu não quero voltar a viver O que vivi Não me quero enamorar Para não sofrer mais por amor Não me quero enamorar Para viver com tanta dor Não me quero enamorar Nem me entregar Por ilusão Não me quero enamorar Nem fazer sofrer Meu coração Enquanto preparo as malas Para viajar Para viajar Na porta do nosso quarto Tu estás a chorar Vai ser por pouco tempo Que eu logo regresso Não fiques triste Maria É só o que te peço Mas vou ter de partir Para a nossa vida melhorar Não fiques triste mulher Que eu vou regressar Levo comigo as imagens da nossa terra Do nosso amor Do nosso amor Que ainda está na primavera Vou ter de partir Que nos vai ajudar Que nos vai ajudar Não é uma despedida Nem um adeus sem razão Nem uma batalha perdida No coração No coração Não é uma despedida É um pouco de solidão É uma lágrima caída Já se passaram dois anos Ai que saudade As cartas que tu me escreves De ansiedade Dá-me coragem e força Para continuar Para levar até ao fim A cruz ao altar Peço que em qualquer momento Eu vou poder te abraçar Sem vir-te perto de mim e poder-te contar Não é uma despedida, nem um adeus sem razão Nem uma batalha perdida no coração Não é uma despedida, é um pouco de solidão É uma lágrima caída no chão Não é uma despedida, nem um pouco de solidão Eu queria estar contigo, porque estou sozinho aqui Quero-te abraçar de novo, porque não vivo sem ti Vai o dia e vem a noite, não posso mais esconder Aquelas noites de amor, volta por favor, quero-as viver Aquelas noites de amor, volta por favor, quero-as viver O teu nome ainda chamo, porque eu te amo, porque eu te amo Já não sei viver sem ti, porque eu te amo, porque eu te amo Estou aqui à tua espera, porque te quero, porque te quero O meu coração me diz que sou sincero, que sou sincero O meu coração me diz que sou sincero, que sou sincero Eu queria estar contigo, porque estou sozinho aqui Quero-te abraçar de novo, porque eu te amo, porque eu te amo Quero-te abraçar de novo, porque não vivo sem ti O teu nome ainda chamo, porque eu te amo, porque eu te amo Já não sei viver sem ti, porque eu te amo, porque eu te amo Estou aqui à tua espera, porque eu te amo, porque eu te amo O meu coração me diz que sou sincero, que sou sincero O meu coração me diz que sou sincero, que sou sincero O meu coração me diz que sou sincero, que sou sincero O meu coração me diz que sou sincero O teu nome ainda chamo, porque eu te amo, porque eu te amo Já não sei viver sem ti, porque eu te amo, porque eu te amo Estou aqui à tua espera, porque te quero, porque te quero O meu coração me diz que sou sincero, que sou sincero O meu coração me diz que sou sincero, que sou sincero Quero ver no teu rosto o teu sorriso alegre Quero me esquecer da vida para viver o amor Lá fora a chuva está caindo e não vai parar Minha vida pode ter fim quando o dia chegar Não precisas dizer nada para não te arrependeres Há certos momentos da vida em que o silêncio é melhor Esquece que a chuva lá fora ainda não parou Porque esta noite será a nossa noite de amor Esta noite tu terás que ser só minha Esta noite vai ser feita para nós dois Nem que seja desta vez e nunca mais Só não quero deixar nada para depois Quero ver no teu rosto o teu sorriso alegre Quero me esquecer da vida para viver o amor Lá fora a chuva está caindo e não vai parar Minha vida pode ter fim quando o dia chegar Não precisas dizer nada para não te arrependeres Há certos momentos da vida em que o silêncio é melhor Esquece que a chuva lá fora ainda não parou Porque esta noite será a nossa noite de amor Esta noite será a nossa noite de amor Só não quero deixar nada para depois Só não quero deixar nada para depois O homem trabalha uma vida inteira para um dia regressar E no estrangeiro é sempre um forasteiro com os soldados do seu lar No coração traz a mulher que ama e que sempre amará Aquela cara bonita e aquele corpo divino que ele nunca esquecerá Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar É no inverno que no meu peito Eu sei, eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, eu sei, essa linda temporada Eu sei, eu sei, eu sei, essa é, eu sei, eu sei, gente Longe de ti, eu não consigo Não estás aqui, estou contigo Eu peço a Deus, não vás embora O nosso amor começou agora Tu já não és uma ilusão Nem sequer uma aventura Se tu não estás, falta o carinho O meu coração ficará sozinho Fico só sem ter ninguém O passado não importa Quando se gosta de alguém A lembrança que não morre Não quer mais, eu sei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando se gosta de alguém É lembrança que não morre Ninguém mais eu sei Meu amor, onde estás agora? Sem amor, o meu coração chora Meu amor, onde estás agora? Sem amor, o meu coração chora És a linda ciganinha Dona do meu coração És a linda ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a tua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a tua mão Hoje à noite eu vou Falar com teu pai Para querer saber Se ele concorda com o nosso casamento E o que vai dizer? Mas estou a pensar Que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano És a linda ciganinha Ciganinha Dona do meu coração Dona do meu coração És a linda ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou-te vir a tua mão Não tenho sangue cigano Mas vou-te vir a tua mão Hoje à noite eu vou falar com o teu pai Para querer saber Se ele concorda com o nosso casamento E o que vai dizer Mas estou a pensar Que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano És a linda ciganinha Dona do meu coração És a linda ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou-te vir a tua mão Não tenho sangue cigano Mas vou-te vir a tua mão Com licença A casa noturna se mantém à noite em clima de festa De longe se ouvem vários instrumentos de cordas e metais Bohemios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra Num som estridente que lhe deu o nome de som de cristal A casa noturna, boato falado a lugar, uma fama Com as portas abertas durante a noite, entre a quem quiser Porém nessa noite, sem que eu esperasse entrou uma rama Fiquei arriscado porque se tratava da minha mulher Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim E nessa noite resolveu dar fim, na sua longa e maldita espera Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada Se não é verdade não adianta nada Ser mulher direita conforme ela era Ela decidiu abandonar o papel de esposa Para viver entre as mariposas Que fazem ponto naquele lugar A minha vida, muito mais errante agora continua Transformei a esposa em mulher da rua Na mais nova dama do sol de cristal A casa noturna, boato falado a lugar, uma fama Com as portas abertas durante a noite, entre a quem quiser Porém nessa noite, sem que eu esperasse entrou uma rama Fiquei arriscado porque se tratava da minha mulher Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim E nessa noite resolveu dar fim, na sua longa e maldita espera Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada Se não é verdade não adianta nada Ser mulher direita conforme ela era Ela decidiu abandonar o papel de esposa Para viver entre as mariposas Que fazem ponto naquele lugar A minha vida, muito mais errante agora continua Transformei a esposa em mulher da rua Na mais nova dama do sol de cristal Eu queria viver sempre do teu lado Ser alguém a quem quisesses dar amor Estou por ti há muito tempo apaixonado Eu contigo vivo a vida como foram Quando te encontrei pela primeira vez Vem que era louco que não sei o que senti Era amor, não sei, era melhor talvez Pois ainda fiquei mais louco por ti Porque foi que aconteceu, não sei dizer Já nada me importa se estiveres aqui Sei que tenho alguém a quem amar E poder ficar sempre junto a ti Tu serias meu viver todos os dias E as noites eram lindas E as noites eram lindas a teu lado Encostada no meu peito tu sorrias Cheia de amor Apaixonada Só nós dois para viver o amor sincero Só espero ser o que querias para ti Para contigo ficar É o que eu quero Amor sincero Nós dois aqui Tu serias meu viver todos os dias E as noites E as noites eram lindas E as noites eram lindas a teu lado E as noites eram lindas a teu lado E as noites eram lindas a teu lado Encostada no meu peito tu sorrias Cheia de amor Apaixonada 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 Só nós dois para viver o amor sincero Só espero ser o que querias para ti Para contigo ficar É o que eu quero Amor sincero Nós dois aqui Amor sincero Só nós dois para viver o amor sincero Só espero ser o que querias para ti Para contigo ficar É o que eu quero Amor sincero Nós dois aqui Amor sincero Amor sincero Quando elas são meninas e fazem festinhas para nos consolar Mostram todo o seu carinho e com um beijinho nos ensinam a amar Sem mulher não somos nada, com certeza penso eu Por isso vivas mulheres, dizem todos digo eu Por isso vivam comigo Viva as mulheres, viva as mulheres Todos nós gostamos delas Viva as mulheres, viva as mulheres E se andam assim jeitosas Viva as mulheres, viva as mulheres Não somos nada sem elas Viva as mulheres, viva as mulheres Gosto da maneira delas Bonitas e belas Não há que escolher Mas qualquer uma mulher Se o que ela quer Nós podemos ter Uma mulher ao nosso lado A vida vai melhor assim Por isso vivas mulheres, por isso vivam comigo Viva as mulheres, vivas mulheres Todos nós gostamos delas Viva as mulheres, viva as mulheres E se andam assim jeitosas Viva as mulheres, viva as mulheres Não somos nada sem elas Viva as mulheres, viva as mulheres Viva as mulheres Viva as mulheres Por isso vivem comigo. Viva as mulheres, viva as mulheres, todos nós gostamos delas. Viva as mulheres, viva as mulheres, e se andam assim jeitosas. Viva as mulheres, viva as mulheres, não somos nada sem elas. Viva as mulheres, viva as mulheres. Por isso vivem comigo. Viva as mulheres, viva as mulheres, todos nós gostamos delas. Viva as mulheres, viva as mulheres, e se andam assim jeitosas. Viva as mulheres, viva as mulheres, não somos nada sem elas. Viva as mulheres, viva as mulheres. Dizer sim não custa nada no dia do casamento. Mais difícil é manter o contrato muito tempo. Isso já passou de moda, já é obra do passado. Agora por qualquer coisa temos o caldo entornado. Há quem case por amor, há quem case por dinheiro, há quem queira dar o nó, só para não ficar solteiro. Há quem case por negócio, há quem case por negócio, há quem case a pensar, já no dia do divórcio. Se ela vem mal disposta, se ela vem mal disposta, e ele mal humorado, por dar cá aquela palha, cada um vai para seu lado. Já ninguém sabe viver, já ninguém sabe viver, já ninguém sabe viver, com chatices e lamentos. Qualquer dia temos mais, divórcios que casamentos. Há quem case por amor, há quem case por negócio, há quem case por negócio, há quem case a pensar, já no dia do divórcio. Há quem case por amor, há quem case por dinheiro, há quem queira dar o nó, só para não ficar solteiro. Há quem case por amor, há quem case por negócio, há quem case por negócio, há quem case a pensar, já no dia do divórcio. Tanto tempo de existência, já no dia do divórcio. Tanto tempo se passou, tanto tempo sem te ver, tantas noites sem dormir, tantas noites sem mão, vendo o dia amanhecer. Onde te posso encontrar, já não sei viver sozinho Nossa casa triste e fria, minha vida tão vazia Sem amor e o teu querido, não quero ficar sem ti Quero que voltes para mim, para dizer que eu te amo O teu nome é me deixar, por viver sozinho aqui Como te posso encontrar, para te poder dizer Que não posso mais ficar, toda a noite sem dormir Vendo o dia amanhecer Onde te posso encontrar, já não sei viver sozinho Nossa casa triste e fria, minha vida tão vazia Sem amor e o teu querido, não quero ficar sem ti Quero que voltes para mim, para dizer que eu te amo O teu nome é me deixar, por viver sozinho aqui Como te posso encontrar, para te poder dizer Que não posso mais ficar, toda a noite sem dormir Vendo o dia amanhecer Que não posso mais ficar, toda a noite sem dormir Vendo o dia amanhecer O mês de agosto voltou e o verão abraçou a minha aldeia Natal São feiras e rumarias São feiras e rumarias, bailas e cantorias No meu lindo Portugal Há fadas e guitarradas Com as comas, comas bebas noitadas Na minha aldeia também Vou-me vestir a rigor e um fato comprar Para no bairro ir dançar Hoje há festa na aldeia Vou ter de encontrar par Hoje há festa na aldeia E quero a noite e dançar Hoje há festa na aldeia Hoje há festa na aldeia E quero a noite e dançar Solta o foguete Solta o foguete Estremece a malta lá na carmeça A festa já começou Vai passar a procissão E vem chegando o amor De Cristo nosso Senhor Na minha aldeia é assim A festa nunca tem fim De amanhecer ao sol O que é preciso é gostar De ouvir a banda tocar E no baile vou entrar Hoje há festa na aldeia Hoje há festa na aldeia Vou ter de encontrar par Hoje há festa na aldeia E quero a noite e dançar Hoje há festa na aldeia Vou ter de encontrar par Hoje há festa na aldeia E quero a noite e dançar Hoje há festa na aldeia, vou ter de encontrar par Hoje há festa na aldeia e quero à noite pensar Hoje há festa na aldeia, vou ter de encontrar par Hoje há festa na aldeia e quero à noite pensar Hoje há festa na aldeia, vou ter de encontrar par Hoje há festa na aldeia e quero à noite pensar Hoje há festa na aldeia, vou ter de encontrar par Hoje há festa na aldeia e quero à noite pensar Esta carta, meu amor, lê bem ver o que diz Faz tanto tempo, enfim, para me sentir feliz Só te quero ao pé de mim Dizes espera-me não na carta que recebi Eu espero esse dia, vem de novo a nostalgia, fico esperando por ti Esta carta vai fechada para um lugar distante E leva muita saudade ao meu amor imigrante Esta carta vai fechada, digo adeus até um dia Vai para o mar podatada, recebe beijos Maria Na carta que me mandaste Desiste ter muita saudade, desiste ter muita saudade Eu por cá estou assim, para essa eternidade E os dias não têm fim A letra vai tão tremida, sabes não escrevo assim São as lágrimas caídas que não contêm os olhos por estar longe de mim Esta carta vai fechada para um lugar distante E leva muita saudade ao meu amor imigrante Esta carta vai fechada, digo adeus até um dia Vai para o mar podatada, recebe beijos Maria Esta carta vai fechada para um lugar distante E leva muita saudade ao meu amor imigrante Esta carta vai fechada, digo adeus até um dia Vai para o mar podatada, recebe beijos Maria Da cá, da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Da cá, da cá, da cá Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Da cá, da cá, da cá Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Quando eu te conheci Fiquei preso ao teu olhar Eu não sei o que senti Só sei que eu gostei de ti Contigo quero ficar Como foi bom conhecer-te Pois senti-me perdido Não posso mais esquecer Contigo quero viver Para ficar sempre contigo Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Da cá, da cá, da cá Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Da cá, da cá, da cá Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Quando eu te conheci Fiquei preso ao teu olhar Eu não sei o que senti Só sei que eu gostei de ti Contigo quero ficar Como foi bom conhecer-te Pois senti-me perdido Não posso mais esquecer Contigo quero viver Para ficar sempre contigo Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Da cá, da cá, da cá Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Da cá, da cá, da cá Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Da cá, da cá, da cá Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Da cá, da cá, da cá Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Da cá, da cá, da cá Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Hoje voltei a sonhar com a mulher que me deixou Recordei-se uma partida e o triste dia que me abandonou Partiu sem dizer adeus e no bilhete escreveu Que eu era somente um jovem e desta vez quem perdeu foi eu Tu sabes quanto eu a quero, quanto sofri por lhe querer Chora coração baixinho ou todo mundo irá saber Tu sabes quanto eu a quero, quanto sofri por lhe querer Chora coração baixinho ou todo mundo irá saber Eu deixei a porta aberta se alguma noite me quiser ver Hoje passei por lugares onde tanto nos amamos E voltaram as lembranças das noites lindas que nós passamos Esqueci-la não consigo, já tentei mas foi em vão Ai como eu amo a mulher que me deixou nesta solidão Tu sabes quanto eu a quero, quanto sofri por lhe querer Chora coração baixinho ou todo mundo irá saber Tu sabes quanto eu a quero, quanto sofri por lhe querer Chora coração baixinho ou todo mundo irá saber Eu deixei a porta aberta se alguma noite me quiser ver Tu sabes quanto eu a quero, quanto sofri por lhe querer Chora coração coração baixinho ou todo mundo irá saber Tu sabes quanto eu a quero, quanto sofri por lhe querer Chora coração baixinho ou todo mundo irá saber Eu deixei a porta aberta se alguma noite me quiser ver Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Toda a gente está contente, quer dançar até sabia Vem cá, vem cá, vem cá ver como isto é Na festa do padroeiro toda a gente arrasta o pé Vem cá, vem cá, vem dançar na rumaria Toda a gente está contente, quer dançar até sabia Portugal tem sempre festa, cada terra a rumaria E a festa do romeiro que se junta alegria Não há igreja ou capela que não esteja iluminada E o movimento do povo que se junta alegria Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá ver como isto é Na festa do padroeiro toda a gente arrasta o pé Vem cá, vem cá, vem dançar na rumaria Toda a gente está contente, quer dançar até sabia Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá ver como isto é Na festa do padroeiro toda a gente arrasta o pé Vem cá, vem cá, vem dançar na rumaria Toda a gente está contente, quer dançar até sabia Quando estalam os foguetes vai ser a procissão E desfilam os foguetes sobre as flores que há no chão Depois há um bailarico junto ao palco já montado À noite o fogo é vistoso e tudo fica encantado Vem cá, vem cá, vem cá ver como isto é Na festa do padroeiro toda a gente arrasta o pé Vem cá, vem cá, vem dançar na rumaria Toda a gente está contente, quer dançar até sabia Vem cá, vem cá, vem cá ver como isto é Na festa do padroeiro toda a gente arrasta o pé Vem cá, vem cá, vem dançar na rumaria Toda a gente está contente, quer dançar até sabia Vem cá, vem cá, vem cá, vem dançar na rumaria Vem cá, vem cá, vem cá ver como isto é Na festa do padroeiro toda a gente arrasta o pé Vem cá, vem cá, vem dançar na rumaria Toda a gente está contente, quer dançar até sabia Vem cá, vem dançar na rumaria Vem cá, vem dançar na rumaria Chora como uma sanfona Arruma as malas, diz que vai embora Pouco depois se arrepende e chora Esta é a mulher chorona Chora como uma sanfona Arruma as malas, diz que vai embora Pouco depois se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Esta é a mulher chorona Chora como uma sanfona Arruma as malas, diz que vai embora Pouco depois se arrepende e chora Esta é a mulher chorona Chora como uma sanfona Arruma as malas, diz que vai embora Pouco depois se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Caio neve, neve cai Neve branca, questão dela Como é bom vê-la cair Pelo vidro da janela Cai a neve, neve cai Onde cais, onde cais, mudas a cor E se cais mais à noitinha Vens unir mais o amor Cai a neve, neve cai No silêncio cerrateira No silêncio cerrateira Como é bom vê-la cair Bem pertinho da lareira Cai a neve, neve cai Neve branca, neve branca, de marfil Cai de noite, cais de dia E por vezes cais em mim Cai a neve, neve cai Neve branca, questão dela Como é bom vê-la cair Pelo vidro da janela Cai a neve, neve cai Onde cais, mudas a cor E se cais mais à noitinha Vens unir mais o amor Cai a neve, neve cai Cai a neve, neve cai E se cais mais à noitinha E se cais mais à noitinha Como é bom vê-la cair Bem pertinho da lareira Cai a neve, neve cai Cai a neve, neve cai Neve branca, de marfil Cai de noite, cais de dia 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 As vezes cais em mim Cai em mim Cai e a neve, neve cai Cai e a neve cai Neve branca, questão dela Como é bom vê-la cair Cai e a neve vai. Pelo vidro da janela Amém